O mundo musical parece estar sempre em ascensão. Nos deparamos com grandes artistas surgindo quando menos esperamos. Alguns surgem com uma carreira meteórica, tendo um ou pouco mais hits, e logo desaparecem por completo. Em contrapartida, há aqueles que constroem um legado que dura anos ou até a vida toda. Temos o exemplo de Roberto Carlos, um dos cantores que iniciaram o movimento da jovem guarda no Brasil e mantém o título de rei nacional até hoje. Assim aconteceu com vários artistas do rock, da MPB, do pagode, samba e, é claro, sertanejo. A venda dos maiores artistas é assustadora. A contagem de vendas no mundo musical é uma soma de versões físicas e digitais. E pensando um pouco sobre isso, decidimos pesquisar sobre os artistas que mais venderam discos no Brasil. Os dados saíram de apurações da ABPD, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Discos. As vendas digitais passaram a ser contabilizadas em 2008 e elas incluem os downloads na internet e ringtones, que são vendas realizadas por telefonia móvel. Então, pensando nisso, conheça agora aqui no canal de Yogando quais foram os discos mais vendidos de todos os tempos aqui no Brasil. Mas primeiro, vou pedir a todos que deixem seu gostei nesse vídeo e também se inscrevam aqui no canal. Ah, não esqueça de ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Então é isso, galera. Vamos lá. Número 8 Chitãozinho e Chororó 37 milhões A dupla é um tremendo sucesso desde 1970. Os artistas são irmãos com o nome oficial de José de Lima Sobrinho e Durval de Lima. Os dois são da cidade de Astorga, Paraná e formam uma das duplas mais conhecidas do país. Juntos, gravaram 36 discos e participaram de outros 25 discos. Número 7 Nelson Nede 45 milhões A carreira de Nelson, outro dos maiores artistas, é definida de 1960 até 2014. O cantor do gênero romântico brega fez história no país. Nasci em 1947, na cidade de Ubar, o cantor deixou sua marca por aqui. Infelizmente, Nelson faleceu em 2014. Número 6 Xuxa, 50 milhões Xuxa mantém sua carreira musical desde 1984 e está entre as maiores artistas do país. Maria da Graça Meneghel nasceu em 1963 em Santa Rosa e até hoje atua como artista. Xuxa é apresentadora de televisão, modelo, empresária e atriz. A cantora venceu duas vezes o Grammy Latino de melhor álbum infantil. Número 5 Tonico e Tinoco 50 milhões Os sertanejos fizeram sua carreira entre 1930 e 1994 e ocupam a quinta posição entre os artistas que mais venderam discos no Brasil. João Salvador Pérez, Tonico, nasceu em São Manuel em 1917 e faleceu em 1994. José Salvador Pérez, Tinoco, nasceu em 1920 em Botucatu e faleceu em 2012. Os dois também estão entre os maiores artistas do país. Número 4 Rita Lee, 55 milhões Rita possui sua carreira desde 1963 sendo um marco no rock. Nasceu em 1947 em São Paulo, Rita Lee é compositora, instrumentista e cantora. Considerada a rainha do rock brasileiro, a cantora já ganhou mais de 30 discos de platina, 10 discos de ouro e 5 de diamante. Número 3 Nelson Gonçalves, 75 milhões O cantor da MPB teve sua carreira marcada entre 1941 e 1998. Nascido em Santana do Livramento, em 1919, Nelson trilhou um caminho até se tornar um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. O cantor faleceu em 1998, além de cantor, Nelson foi considerado um dos maiores compositores de todos os tempos. Ao longo da carreira gravou mais de 2 mil músicas, 183 discos, 128 álbuns. Acumulou 38 discos de ouro e 20 de platina. Número 2 Roberto Carlos, 120 milhões Roberto Carlos, o rei, mantém a sua carreira desde 1959. Do gênero MPB e jovem guarda, o cantor marcou a história do país. Nascido em Cachoeira de Itapemirim, em 1941, Roberto vagou por vários estilos musicais, entre eles o rock e a bossa nova. Número 1 Morris Albert, 160 milhões Você talvez pode não se lembrar desse nome, mas possivelmente vá se lembrar da música Feelings. Com o LP de lançamento dessa música, o cantor Morris Albert, que é brasileiro, vendeu mais de 160 milhões de discos. A música foi trilha sonora da novela da Globo Corrida do Ouro e ainda foi regravada por vários artistas de renome, Tanto Nacional, como Caetano Veloso e Roberto Carlos, como Internacionais, como Frank Sinatra e o rei Elvis Presley. Enfim, o cantor foi um grande sucesso em sua época. Então é isso galera, você ficou surpreso ou surpresa com os números que divulgamos aqui? O que você achou do vídeo? Você gostaria de saber mais alguma outra curiosidade? Me diz aí embaixo nos comentários. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui!